A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 15 de setembro de 2018 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 13h30min e você acompanhará tudo pelo site da PMUBrasil.com.br Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, 1500mg para produtos de 4 anos sem vitória. Aqui eu fico com Lucky Me, fêmea filha do Dubai Dust, que nas últimas três apresentações obteve dois segundos e um quarto lugares. Creio que estará na briga pela vitória. Vou deixar o vencedor jovem, número 2, montaria da Gianni Alves para segundo. Ele formou a dupla na última vez em que se apresentou. É um rival de peso, certamente. 4 e 2. Cuidado aí com a parelha do Aras Philipson. A parelha 1, La Victoria Square e La Selvagem. 4 e 2, diferença 1. Segundo páreo, 1000mg para produtos de 3 anos e mais idade. Prova especial, Câmara Municipal versão 2018. Vou apostar na experiência e na qualidade do Consul América. Animal já com 7 anos, 15 vitórias, 12 segundos lugares. Acredito que ele vai deixar a raia com vitória. Para segundo, eu vou indicar o Best Top, número 3, filho do Top Hat. A última vez em que competiu no gramado foi segundo para o craque Abelibob. 1 e 3. E dos demais aqui, considero Ouro Preto, número 5, um bom nome para terceiro. 1 e 3, diferença número 5. Terceiro páreo, 1300mg para produtos de 3 anos sem vitória. Olympic Invicto, número 4 do estúdio. Gaeta, esse animal, ele tem um quinto lugar na última apresentação. O seu melhor compromisso, digamos assim, foi o da estreia, quando ele chegou terceiro. Enfim, eu acredito que ele possa levar a melhor por aqui. O Outono, número 3, do Aras Santa Camila, é muito raçudo. Gene Turk e Mãe Roy. Deve fazer uma bela apresentação de estreia. Minha ordem é 4 e 3. E esse Flecho Olímpico, número 1, do Aras Regina. Ele teve duas apresentações discretas na areia do Tarumã. Mas eu creio que por ele ser um filho do Agnes Gold, na craque Equitana, que era uma filha do Romarim, eu creio que ele vai melhorar bastante no gramado. Então, por esse motivo, eu vou indicá-lo para terceiro. 4 e 3, diferença número 1. Quarta prova, 1300mg para potrancas de 3 anos sem vitória. Aqui, é uma carreira de difícil prognóstico. O melhor retrospecto, na minha opinião, é o da pequenina Cufa, meia dúzia. Competidora com pouco menos de 400kg. Vai na condução do Wagner Leal. Creio que ela possa conseguir a vitória. Vou deixar a parilha 1 do Aras Philipson. Mísseo e Mão Dora. Sendo a Mão Dora, na minha opinião, um pouco acima da Mísiu, eu vou indicar essa pareira para a segunda, ordem meia dúzia e um. Dos demais aqui, cuidado com as estreantes Greek Comedy, número 4, e Xamã, número 5, ambas filhas do Quick Road. Meia dúzia e um, a minha ordem no quarto páreo. Quinta prova, 1600mg para produtos de 3 anos e mais idade, clássico prefeito de São Paulo, Listed Race. Ouro da Serra, número 1, volta do hipódromo da Gávea, onde conseguiu um quarto lugar numa prova de grupo 3, vencida pelo Bold Retriever. Antes disso, havia perdido uma carreira em que ele era favorito para... Ele perdeu para a Energia Imperador, que está anotado aqui também. Porém, vai ser o meu escolhido no páreo. Visible, número 2, foi desclassificado na última, participou ativamente da carreira, ele não atuava muito tempo no gramado. Creio que vá brigar pelos primeiros postos também. 1 e 2, a minha ordem. Cuidado aí, principalmente com a Energia Imperador, que, como já disse anteriormente, já superou o Ouro da Serra em uma oportunidade. 1 e 2, diferença meia dúzia. Passamos à sexta prova. Um páreo de claim em categoria C1 para produtos de 4 anos sem vitória. Chique Road, meia dúzia. Na última vez em que competiu, ela obteve um terceiro lugar, não chegou longe em carreira vencida pelo Tarantino. Vai ser a minha indicada. A Tordilha Hull, número 4, montaria do Antônio Ferreira Matos, ela foi quinta colocada numa prova de turma aí, para EPA 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 e Lucky Me. Volta ao Claiming, onde ela tem um segundo lugar para a Frufru da Faxina. Imagino ser a principal rival da minha escolhida. Minha ordem, portanto, vai ser meia dúzia e quatro. E das demais, Lepetiver, número 2, que compõe parelha com o Locarola. O Lepetiver vai ficar para terceiro na minha indicação. Meia dúzia e quatro, diferença aparelha 2. Passando a sétima prova, Claiming em categoria C4, para produtos de 4 anos e mais idade vencedores. Um fugitivo, número 5. As duas últimas dele realmente foram bastante desagradáveis, mas em turmas mais fortes do que esta. Animal que, em meados de junho, obteve uma bela vitória sobre Roar Rouge e Gláceon, entre outros. Creio que este Filho do Molengão irá à reabilitação por aqui. O Rodebife, número 4. Sempre bastante confirmador. Sempre no placar vai ser meu indicado para segundo. Ordem 5 e 4. E dos demais, eu considero Kendo Storm muito perigoso, número 8. E esse Impressionista, número 7. Ele sempre vai bem no gramado. É um animal que vinha atuando somente na turma e caindo para o Claiming aqui, ele se torna também um candidato à vitória. 5 e 4. Diferenças 8 e 7. Passando a oitava prova, Mil metros grama. Para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 anos e mais idade até 5. Zeus, número 1, vive um grande momento. Nas últimas 3 apresentações foram 2 segundos lugares e 1 vitória. Ele gostou do quilômetro gramado, foi onde ele se apresentou melhor, na minha opinião. E eu imagino que ele vai deixar a pista com sucesso. Chonada, número meia dúzia. É, sem dúvida nenhuma, a sua principal adversária. Ela vem de uma bela vitória num bom tempo no quilômetro. 1 e meia dúzia, a minha ordem. Olho vivo em Uraua, número 5. Outra boa montaria da Jeane Alves. 1 e meia dúzia, diferença número 5. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.400 metros grama. Para produtos de 4 anos e mais idade vencedores. Outra indicação do Black Opal Estúdio. Zeus, eu acredito que vence o penúltimo páreo. E Grand Cru, o último. Na condução do Wagner Leal. Ele não atua desde a milha internacional paulista. Quando ele acabou apenas na 13ª colocação. Mas enfrentando Gibraltar Point, Ouro da Serra, entre outros. Antes disso, ele tinha um quarto lugar num grupo 3. Para Olympic, Gulliver e Gibraltar Point. Eu imagino que esse filho do First American vai fazer a sua categoria prevalecer. Deixo para segundo, Designated Driver, número 2, do Estúdio Mayer. Ele sabe bem mais do que mostrou na última. Quando ele correu uma prova especial e chegou sexto para o Roar Rouge. Antes disso, ele havia vencido uma bela carreira sobre o José Cuervo. Vai ser o meio indicado para a segunda. Ordem 4 e 2. Olho vivo, principalmente em Marechal, número 7. Mas vejo chances também em Lupoul, meia dúzia. 4 e 2, diferenças 7 e meia dúzia. Nesse momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 15 de setembro de 2018, no Hipódromo Paulistano. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e nas nossas plataformas, no Facebook.com.br TurfOnline e no YouTube.com.br TurfOnline1. A todos, meu muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!